Fala pessoal, João tá beleza? Tudo bem com vocês, meus queridos? E hoje é aquele vídeo mais aguardado dos últimos meses e anos do canal. O que aconteceu com a chipart? As línguas. Chipart quebrou? Chipart faliu? Não sei o que. Não vendem mais nada? Cadê o site de vocês? No site não tem nada. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Vocês só fazem videozinho pra internet? Não estão vendendo mais nada? Quebraram? Quebraram? Só pode ser que quebraram. Esses são os comentários mais vistos, né? Escutados. E com escutado também. De pessoas que estão falando que nós quebramos a empresa, né? E hoje eu vou resumir pra vocês aqui o que aconteceu, o que é a verdade sobre esse assunto, sobre esse fato, porque agora eu estou autorizado a falar. Então deixem muitos likes nesse vídeo, comentem muito. Então espalhar esse vídeo pra toda a internet ver. Por quê? Por quê? Pra parar com essas falsas tiradas, com essas inverdades que estão sendo feitas sobre a nossa marca, tá? Então todas as pessoas estão vendo esse vídeo. Então bora lá comentar pra vocês um pouco. Quem tiver curiosidade sobre a chip art, como surgiu essa marca, como foi o de criação e tudo mais, link aqui na descrição um vídeo contando a nossa história. Então depois que tu olhar esse vídeo aqui, tem interesse de ver como surgiu a história, clica no link aqui embaixo, certo? Mas vamos lá então explicar tudo pra vocês. Eu vou explicar o que aconteceu, como vai funcionar a partir de agora. Então fica muito legal, presta muita atenção nesse vídeo. Você que é nosso fã, nosso seguidor, estamos muito da ajuda de vocês agora mais do que nunca. Então bora lá. Então pessoal, estou aqui no site da chip art, chipart.com.br. Temos um banner somente agora no site escrito. Em breve, uma nova era gamer. É com muita, querido gamer, é com muita alegria que compartilhamos essa notícia. A chip art foi adquirida por um grupo brasileiro de grande relevância. Estamos passando por um processo de reformulação e voltaremos ainda mais incríveis. Fique ligado, em breve faremos a reinauguração do site, onde você encontrará diversos produtos e preços sensacionais. Então você que está interessado, gosta da chip art, quer receber já novidades em primeira mão, tem o nomezinho aqui e seu e-mail e bota eu quero. Você vai receber todas as novidades aí no dia do lançamento e tudo mais no site, certo? Então é isso mesmo, chip art foi vendida. Vendemos a marca, tá? A qual eu e o André éramos sócios da empresa, a gente vendeu a marca para um grande grupo de relevância brasileiro. Ai, Jonathan, qual o grupo? Não posso falar. Esse nome eu não tenho autorização para falar. Tem um contrato de compra e de venda da marca, né? Então tem coisas que eu tenho que seguir, tem coisas que eu tenho que esperar a autorização. O que eu posso falar para vocês agora que foi autorizado é que a marca foi vendida. A marca chip art não pertence mais à minha pessoa, que tem a do André, certo? Aí, Jonathan, e agora o que vai acontecer com isso? Calma meus corações, fiquem tranquilos, tá? Como vai funcionar agora em diante? Canal do YouTube. Para vocês aí de casa não muda nada, vocês vão continuar vendo. A minha carinha linda é a do André, linda, maravilhosa. Todos os dias praticamente aqui no canal do YouTube fazendo review, unboxing, vídeo de tudo que vocês sempre gostam de ver, tá? Link convencional de outras lojas, vocês já viram o que já está acontecendo, né? Por exemplo, terabyte. Estamos tentando com outras lojas. Lojas, lojas, vocês que tem lojas aí e querem que a gente divulgue o seu produto, de qualquer segmento, informática, hardware, camiseta, boné, algodão doce, mandem e-mail, mandem e-mail, chama no direct do Instagram. Direct do Instagram, Instagram da Chip Art aqui na descrição, tá? No Instagram ainda, né? Na descrição. Clica lá, manda direct para nós, nós estamos dispostos a divulgar tudo que for possível para vocês, tá? Qualquer marca agora, nós temos liberdade para isso, nós viramos uma, entre aspas, empresa de mídia. Ai, mídia, agora vão ser vendidas então, né? Não, a gente não vai ser vendido porque a gente nunca foi vendido, a gente nunca fez review vendido, né? A gente foi o máximo transparente possível sempre com vocês aqui, buscando sempre o melhor para vocês consumidores aí de casa, então isso vai manter-se sempre, agora mais do que nunca, né? Agora mais do que nunca, agora a gente está, como se diz aqui, a gente está sem papas na língua. Ah, tá gostoso, né? Não, mas cara, transparência sempre foi a marca da nossa empresa, honestidade, acima de tudo, e vamos manter isso sempre, por mais que agora nós vamos ser um canal. O canal da Chip Art, que hoje vocês estão acessando esse vídeo aqui, continua sendo Jonathan e André, é nosso, o canal só vai mudar de nome, tá? Então vai surgir ali, Andrezão e Jonatazão Gamer, sei lá, vai entrar um outro nome aí no canal, mas vai continuar sendo nosso, tá? O canal não foi vendido junto, foi vendido somente a marca, a marca Chip Art foi vendida. Então nós vamos mudar o nome das nossas redes sociais. O Instagram, que eu mandei vocês acessarem, quem quiser fazer parcerias, hoje ainda está Chip Art, quando eu estou gravando esse vídeo, mas vai mudar para outro nome, certo? Mas quem vai estar administrando o Instagram? Jonathan e André, mais eu, porque eu estou no Instagram desde que foi criado o Instagram da loja, sempre eu acostumei, então eu faço os vídeos lá, faço os restores, eu sempre apareço lá, então vai estar em nossas mãos lá, tá? Isso não vai ter outra pessoa mexendo, vou deixar bem claro para vocês como vai funcionar, porque isso gera dúvidas, obviamente é, total, também teria dúvidas se eu estivesse vendo um vídeo para explicar o máximo possível, o mais breve possível, tá? Então, fiquem ligados, não esquece do like. Bora lá então, falei sobre o Instagram, falei sobre o YouTube, que continua tudo igual, só vai mudar os nomes, tá? Vai ser eu e o André que continuamos fazendo vídeos, e sobre a Chip Art, o que vai mudar? Vai mudar que é um grupo de grande relevância, então vocês vão ter muito mais produtos, muitas mais promoções, muitos mais mix, vão ter um mix gigantesco na empresa para vocês comprarem, e também eu e o André continuaremos sendo os garotos propagandas, da marca, né? Obviamente a marca é nossa, então é um orgulho para nós continuarmos fazendo vídeo para a Chip Art, né? Vamos receber computadores, vamos receber produtos para fazer vídeo, levar acesso para o site deles, fazer divulgação, então a gente fechou uma parceria também de ajudar a alavancar ainda mais a marca. Obviamente, hoje a marca está um pouco parada em vendas de site, mas o nome é muito forte no meio do gamer. A gente conhece e sabe que Chip Art tem um nome fortíssimo no meio do gamer, então é só ajeitar o site, estruturar o site, estruturar a operação e manter o padrão Chip Art, que com certeza vai ser mantido. Uma das coisas que o pessoal falou, nós vamos manter o padrão Chip Art, isso já é conhecido no mercado gamer, né? Como eu diria meu amigo, vendo o Xtreme, padrão Chip Art não tem igual, então isso eles vão manter padrão de processo de montagem e tudo mais, eu estou auxiliando bastante, dando dicas para eles de como a gente fazia. Estamos dispostos, vamos na empresa deles, na fábrica de produção, se quiserem gravar vídeos, então vocês vão ter conteúdos ricos aqui no canal sobre essa nova fase da Chip Art, feita por mim e pelo André, esse conteúdo, né? Então vai ter muita coisa boa, bacana aqui para vocês, então vocês não vão ficar no escuro, tá? Nós temos uma parceria pessoal que adquiriu a marca há anos e anos no mercado, não é de hoje, tá? Chip Art tem 14 anos de mercado, esse grupo aí tem, no mínimo, acho que o dobro para no mínimo, no dobro de tempo de mercado. Então não é alguém que agora entrou no meio e entrou para brincar, não, é alguém que entrou para fazer o jogo andar e fazer essa marca Chip Art cada vez sobre o patamar, isso vocês podem ter certeza, tá? Nós vamos estar apoiando isso, tá? Para o canal, para nós, vai dar uma liberdade maior, porque hoje a gente vai ter liberdade de fazer propaganda para outras lojas também, né? Propaganda que eu digo, receber produtos de outras lojas e botar um link comissionado, então nós vamos viver isso, viver de YouTube, viver de Instagram, viver de parcerias, fazer review de computadores, então qualquer loja que quiser mandar algo para nós, está livre, agora está libertados, tá? Não temos exclusividade nenhuma de fazer, ah, só para Chip Art, não, tem que fazer de todos, eu tenho uma questão a cumprir com o pessoal que comprou da marca, mas não tenho, como se diz a palavra agora, não tenho exclusividade, apareceu, tá? Mas, cara, vai ser, eu estou muito ansioso para essa nova era gamer, porque tu vender a tua marca, no momento assim, tu fica, ah, mas depois tu pensa, mas é um negócio bacana, tudo que eu queria, daqui a pouco, tudo que eu trabalhei anos e anos e anos, tu vê que tua marca teve, tu criou algo do nada, tu criou algo valioso, conseguiu vender e agora eu vou fazer de agora, tu vai poder fazer parte disso ainda, para elevá-la mais ainda, talvez um patamar que eu e o André não conseguimos chegar, né, por falta de recursos e afim, na época e coisa, nós chegamos num patamar aqui e talvez agora a gente vai conseguir ajudar essa marca a estar lá em cima, num patamar lá no topo, né, brigando com os grandes, brigando com os grandes players do mercado gamer, eu tenho certeza do que depender de nós, nós vamos fazer o possível para isso, tá? O pessoal sabe disso, já deixei bem claro, com isso que a gente pode contar conosco sempre, tá? Mas, como eu falei antes, canal vai ficar de review, né, Instagram também continua na mesma pegada, review, stores, reels, brincadeirinha no Instagram, que deu o que tá mais ao alcance também, então vai continuar na mesma pegada. O canal também na mesma pegada, testes, reviews, jogos e gameplay e tudo mais, tá? Para vocês de casa não muda nada na parte de criação de conteúdo, vai ficar melhor, na verdade vocês vão ter mais informações, antes a gente tinha limitação de receber hardware, receber alguns produtos, hoje a gente não tem mais essa limitação, então vai nos beneficiar também a ter mais gama de produtos, mais gamas de marcas, vocês também vão ter o benefício de receber mais conteúdos em casa, então vai ser muito bom para todos, para ambos nessa troca, vai ser muito interessante, certo? Cara, eu acho que basicamente é isso, então para todos vocês que estavam achando que a marca ChipArt tinha quebrado, não, ela está mais viva do que nunca em boas e excelentes mãos, grande relevância brasileira, vocês vão ver em breve esse site lindo e maravilhoso aí no fundo, inaugurando, vai ter vídeo aqui no canal mostrando o site quando inaugurar, então vocês vão ficar por dentro de tudo, tá pessoal? Agradeço imensamente a todos vocês aí de casa, sempre nos acompanharam, fizeram parte da nossa história, foram 14 anos, assim como eu falei, foram muitos amigos feitos, muitos parceiros, muitas parcerias, alguns inimigos também, mas 99% disso foram ótimos frutos colhidos, ajudamos demais a comunidade gamer, isso nós vamos continuar fazendo, o nosso poder no YouTube, da internet, o nosso poder, da nossa imagem, que a nossa imagem tem um grande poder nesse meio, então nós vamos continuar ajudando demais vocês, né, porque site da ChipArt aí, lançamos tendência em monte de seu PC, vai jogar o quê? Foi lançado por nós, em parceria com a NVIDIA, né, porque então é a primeira empresa que vai jogar o quê? que hoje mais empresas tem, então é muito bacana isso, tu criou algo tão relevante que todas as empresas tentaram adequar a seu site para ter essas ferramentas, né, podia ter patenteado e ter ficado milionário, mas foi certo o suficiente, né, mas faz parte do negócio, né? Então, é muito gratificante isso, tá pessoal? Agradeço muito mesmo vocês, no caso, fazerem parte dessa história e continuem fazendo, continuem fazendo, que a marca ChipArt está mais viva do que nunca e que também vocês vão continuar fazendo agora parte de uma nova história minha e do André que vai estar iniciando nesse canal, que ainda não é agora sem loja, né, é uma nova história que se inicia, termina um ciclo e inicia outro, então vocês vão estar fazendo parte do segundo ciclo do Jonathan e do André, vocês viram o primeiro que é na ChipArt, né, agora nós vamos fazer um novo ciclo, no mesmo canal do YouTube, porém com outro nome, no mesmo Instagram, porém com outro nome e com mais diversidade de vídeos e conteúdos para vocês verem de casa, então nos apoiem, virem membro do canal, ajuda demais você virar membro, tá? Vai ter bazar, Jonathan? Vai continuar tendo bazar para os membros, então fiquem ligados, apoiem demais, cara, olhem o canal, todo dia tem vídeo, ative a notificação aí para receber as notificações do nosso vídeo, que não vai para quase ninguém mais notificação, ative aí, por favor, então vai ter muito conteúdo bacana aqui, tá? E membro, quem puder virar membro, nos ajuda demais, nós tivemos um probleminha um pouco tempo atrás no canal aí, que desativou as inscrições dos membros e tudo mais, então a gente perdeu mais de 60% dos membros que nós tínhamos ativo, então você que está vendo esse vídeo agora, puder virar membro, ajuda demais o nosso trabalho, nem que seja com o tier mais baratinho, qualquer ajuda é sempre bem-vinda para nós podermos estar agregando, fazendo mais conteúdo e buscando mais informações relevantes aí para vocês. Certo, pessoal? Ficou qualquer dúvida? Achou alguma dúvida? Ah, Jonathan? Podia ter falado um pouquinho melhor sobre isso, sobre aquilo? Deixe nos comentários, que eu vou ler todos os comentários do vídeo e se gerar alguma dúvida interessante, eu gravo um outro vlogzinho aqui para vocês, tá pessoal? Vai dizer isso, fiquem tranquilos, fiquem ligados, em breve vai ter uma grande inauguração desse site aí, chipart.com.br, tá? Bota teu nome, bota teu e-mail, bota teu quero, para você receber em primeira mão quando o site inaugurar, tá? As novidades, os lançamentos, recebem promoções, vai ter muita coisa bacana, isso eu garanto aí para vocês, tá? Nós vamos nos ajudar e espero o apoio também de vocês aí de casa, tá? Gratidão a todos, nos vemos em breve, fiquem bem, deixem aquele teu like, se for com dúvida, use os comentários para isso. Grande abraço, valeu!